Olha, a gente tem acompanhado o caso do menino Luan Henry, de dois anos, que foi encontrado morto numa piscina de uma casa de praia no francês, no último sábado. A mãe adotiva, que foi autuada em flagrante por abandono de incapaz, e a polícia também está apurando um suposto abuso sexual. O repórter Alan Garcia ouviu hoje a defesa do casal que estava com a criança. A defesa diz que a prisão foi ilegal e que estão sendo as vítimas, as duas mulheres estão sendo vítimas de preconceito. Vamos acompanhar. Rayane Albuquerque é a advogada do casal que pretendia adotar o pequeno Luan. Segundo ela, a cliente conhecia a criança desde quando nasceu. Ela sempre teve uma boa relação com os pais biológicos da criança. A criança nasceu no mesmo ambiente familiar que a Camila e os pais biológicos. E num determinado momento que eles resolveram morar em residências diferentes, a Camila ficou com a criança e começou a se apegar à criança desde o seu nascimento. Acompanhou desde o nascimento até os dias de hoje. Rayane disse que a cliente sempre teve liberdade para sair com o Luan, mesmo sem a conclusão do processo de adoção. Final de semana passado, todos foram para uma casa na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, onde o menino foi encontrado morto dentro da piscina. O que aconteceu foi que a criança estava dormindo e constantemente a Camila iria ver a criança. E em uma dessas idas, ela constatou que a criança não estava dormindo. E começaram a procurar no derredor da casa, desesperadamente, quando encontraram a criança no fundo da piscina. Quem encontrou a criança? Foi a mãe e a diarista. E eles retiraram a criança do fundo da piscina, resgatou a criança, com esperança que ainda estivesse em vida. Tentaram reanimá-la, mas não conseguiram e levaram até a UPA. Chegando na UPA, foi constatado o óbito. Porém, a criança chegou despida porque ela estava de fralda, a fralda encharcada, e foi retirada naquele momento. Ela chegou despida e, por se tratar de um casal homoafetivo, ficou nítida a questão do preconceito. E foi levantada a hipótese de poder existir uma suposta violência sexual daquela criança. Mas a advogada nega veementemente que isso tenha ocorrido. Isso não ocorreu. E a partir desse momento, a polícia militar foi levada até a residência deles. E eles foram levados à central de flagrantes, onde ela foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. E vale destacar que foi uma prisão absolutamente ilegal. Porque nenhum dos depoimentos que foram, naquele momento, colhidos, nenhum dos depoimentos levavam a crer nessa prática desse crime. Porque em momento algum houve a negligência, houve a desassistência e, muito menos, a criança foi jogada à própria sorte. Ainda não há um laudo definitivo, há um laudo provisório. E a gente pode se dizer isso, porque a descrição do atendimento da UPA, em momento algum, relatou que poderia existir essa hipótese de uma violência sexual. Também o atestado de óbito. A certidão de óbito não traz uma descrição acerca dessa suposta violência sexual. A advogada alega que a cliente está sendo vítima de preconceito. E que em nenhum depoimento há provas contra ela. Eles estão tentando se recuperar de tudo isso, de estarem sendo acusados por um crime que não cometeram. Muito pelo contrário, a criança era muito bem cuidada, era muito bem tratada. E o que aconteceu, de fato, foi uma fatalidade e um acidente. O mais lamentável de tudo isso é eles estarem sendo apedrejados com cunhos, com cunho discriminatório. Tanto sexual, como também religioso.